Essa noite esquentou bastante, né? E eu fiquei pensando, se a noite esquentou muito, teve muita muriçoca, imagina na onde os cães ficam durante a noite e tá abafado, imagina durante o dia. Se a noite esquenta tanto, imagina durante o dia, esquenta muito mais. Então o bacana é ficar de olho também em relação a isso, pra ver se os cachorros não estão sofrendo com a questão do calor e a seca que tá aqui no norte de Minas em algumas regiões, ok? Outra coisa também em relação ao seguinte, a gente realmente precisa saber tudo sobre o cachorro pra poder criar um cachorro? Saber tudo sobre os cães pra poder criar um cachorro? Tudo sobre todas as raças pra poder criar um cachorro? Pare e pensa, se você é especialista em uma determinada raça com diversas funções e pega um outro cão, que é mistura de raças, mas aparentemente as características mais marcantes daquele animal é exatamente com aquele cão que você estudou, né? Parece as características daquele cão que você é especialista, mas na realidade o comportamento daquele cão é totalmente diferente daqueles cães que você tem em mente, que ele pode reagir ao instinto e também ali a questão do comportamento e também as formas que os outros exemplares daquela mesma raça agem então tem cachorro que ele age bem diferente do padrão de determinadas raças então o que é legal as pessoas ficarem de olho, né? em questão aí, principalmente desses filhotes de cachorro os filhotes, porque é através dos filhotes que vai moldando os cães é através dos filhotes que vai ter a maior possibilidade de você esculpir uma personalidade de um animal ali porque é dali que você vai estar analisando o comportamento e procurando os pontos chaves onde tem que ser corrigido o que precisa fazer e você vai descobrindo aos poucos como é realmente o comportamento daquele animal independente da raça independente se é um cachorro fofo, é um cachorro lindo, é um cachorro maravilhoso é um cachorro que o pai é Hot Valley, a mãe é Pitbull aí vem de tal mistura ali que o avô tinha um sanguinho de fila ah, mas você falou que é Hot Valley e Pitbull tá, muitas pessoas fazem isso pega um cachorro que tem as características marcantes de uma determinada raça e já denomina que realmente sim é de determinada raça aí depois mistura com outro cão e gera um cão misturado com as características muitas vezes marcantes de uma determinada raça sendo que vários da linhada podem sair misturando um e o outro ali nas características bem misturado mesmo que eu falo bem marcante dos dois então fica um cão meio que exótico, né? agora quando puxa exatamente o Hot Valley ou até mesmo o Pitbull então aqueles cães, as pessoas tem uma visão melhor e maior em cima daqueles filhotinhos fofos então tem que ficar bem de olho em relação a isso e outra coisa, falar de cachorro é um negócio que muitas vezes quando a gente toca nesse assunto aparece pessoas falando diversas outras coisas que às vezes não encaixa nem no que a gente está conversando mas quero a sua opinião em relação a essas coisas aqui no comentário comenta aí, dê a sua opinião porque hoje em dia eu vejo que como as pessoas estão misturando muitos cães então às vezes não é muito viável a pessoa confiar que tal cachorro de determinada raça ele vai ter exatamente um tal comportamento porque é de determinada raça às vezes ele tem um comportamento totalmente diferente daquela raça então quando desperta aquele lado agressivo muitos desses cães acabam sendo doados independente se ele foi ganhado, se ele foi adotado, se ele foi comprado porque tem gente que tem ilusão só porque o cão é comprado, a pessoa nunca vai doar nunca vai desfazer daquele animal e é aí que está um grande problema porque muitas vezes mesmo o cão sendo comprado ele pode futuramente dar uma dor de cabeça inclusive mesmo quando escolhe um filhote que ele é fofinho, um filhote fofinho, um filhote lindo um filhote maravilhoso mas infelizmente ali na genética, na árvore genealógica daquele cão pode vir alguns ancestrais ali, vários cães que infelizmente tem um comportamento que não é bem pertencente ali aquelas características da raça que a pessoa tanto almeja, deseja que na verdade ali pode ser que aquele cão tem todo o padrão que é uma raça mas o comportamento dele pode ser completamente diferente daquele padrão daquela raça então é mais viável analisar a questão aí do cachorro porque tem gente que sonha com um cachorro ah, eu quero o cachorro perfeito, o cachorro dos meus sonhos mas vai lá, corre atrás e adquira um filhote fofo, um filhote lindo é filhote, filhote, todo mundo gosta de filhote esses vídeos mesmo que a gente vê muitas vezes aí de vários filhotes, vídeos de cachorro em 4K lindo, você vê aquele animal lindo, bonito, bonito mas é um filhote, então futuramente como que realmente vai ser a personalidade desse animal então o bacana não é olhar apenas a aparência o bacana, independente se o cachorro veio de um canil ou se veio da rua o filhote tem que ser estudado, analisado ver quais que são as características mais fortes daquele animal é tanto que muitas vezes uma cachorra pare e ali no meio da ninhada tem alguns cães que destacam mais do que outros em vários fatores tem cachorro que quer ser mais dominante tem cachorro que é mais medroso tem cachorro que é mais brincalhão então você tem que ver qual é aquele padrão dos filhotinhos que você vê que um é mais submisso o outro é mais territorialista ver qual o padrão que você está querendo você quer um cachorro mais tranquilo? vai analisando tudo aquilo sendo que até isso, às vezes, a gente se engana porque um filhote, às vezes, é apenas um filhote pode ser medroso aí você pega aquele, bem aquele filhotinho lá que é medroso porque você quer um cachorro mais tranquilo em casa você não quer um cachorro territorialista você não quer um cachorro que briga você quer um cachorro mais de boa um cachorro que fica ali deitado um cachorro mais tranquilo e pega aquilo mais quietinho só que na realidade, muitas vezes dentro da carga genealógica daquele animal pode ter, infelizmente, ali basta esperar um pouquinho para aflorar aquele lado ali que o cachorro realmente é bem agressivo então, muitas vezes, isso é despertado em um cão medroso muitas vezes um cão medroso ele acaba se tornando agressivo por causa do medo o medo também faz um cão morder o medo também faz o cão atacar então, tem que observar tudo isso você que conhece ou já viu um cão medroso que morde ou já mordeu comenta aí pois isso é muito interessante mas, muitas vezes, o cão medroso ele morde para se defender ele está aqui com medo ele vai lá e ataca não é o contra-ataque a pessoa chega perto ele afasta, late ele vai afastando, latindo e a pessoa vai chegando perto até ter uma hora que ele vai acabar mordendo e muitas vezes, para sair daquele local onde ele está ele pode avançar para a pessoa vazar e ele também vai correr e pode despertar o lado do cachorro o cachorro é medroso pode despertar o lado agressivo e a partir desse momento virar a chave dele que ele vê que opa, eu estava com medo mas se eu fazer assim quem fica com medo é ele o outro cão ou uma pessoa então, a partir do momento que o cachorro rosna ou late ou vai para cima infelizmente a pessoa vai dando espaço para aquele animal e o animal vai entendendo que se ele fazer aquilo ele vai ganhando espaço e a pessoa vai saindo cada vez mais para longe então ele vai ganhando mais espaço e através daquele movimento que a pessoa fez afastando aquele cão medroso ele acaba latindo e acaba ganhando espaço e com o tempo aquele cão medroso ele pode se transformar em um cão até mesmo territorialista até mesmo um cão agressivo porque aos poucos ele foi entendendo e foi vendo que mesmo ele com medo e latindo a outra pessoa fica com medo dele aí através disso o cão pode ganhar coragem se ele fazer isso com um estranho ou com alguém que invadiu a casa bom, maravilha agora, se ele faz isso com as pessoas da própria casa aí é problema então tem que tomar muito cuidado não é apenas porque o filhote de cachorro é fofinho o filhote de cachorro é lindo o filhote de cachorro veio do canil de fulano de tal que aquele cachorrinho ele vai ficar exatamente igual aos pais muitas vezes ele pode puxar um descendente ali pode puxar um cachorro ali que talvez até pertencia à raça mas poderia ter aí um certo comportamento aí que não é tão desejado então tem que tomar muito cuidado em relação a isso então é por isso que a gente tem que observar muito mesmo sendo filhotinhos fofos você tem que analisar o cachorro que você tem pra você ir moldando modelando e descobrindo o que ele gosta o que ele não gosta pra poder você ter aí um cachorro maravilhoso e querido na sua casa tá bom inclusive mesmo aí a questão mesmo de bebês e cachorros né bebês e cachorros tem muitas pessoas mesmo que infelizmente às vezes mora na casa né e não tem bebês não tem crianças e tem um cachorro desde filhotinho então quando chega um bebê na casa muitas vezes o cachorro tem ciúme do bebê então por isso que tem que ir acostumando desde pequenininho né desde a barriga da mulher né deixa o cachorro chegar próximo se não for um cão agressivo é lógico mas como o cachorro foi criado dentro da casa com a família não vai ter tanto perigo mas mesmo assim ainda existe perigo quando o cachorro ele é muito brincalhão ou a cachorra né no caso um macho vamos pôr um macho ele é muito afoito ele é muito brincalhão gosta de pular muito uma mulher que tá grávida não pode ficar chegando muito perto porque o cachorro pode bater a pata na barriga pode machucar a criança e tem cachorro mesmo que até a própria cabeça o cachorro sem querer pode levantar e dar uma cabeçada quantas pessoas aí que tá assistindo aí né que já é acostumado a mexer com cachorro que já levou uma cabeçada de um cachorro entendeu porque tem cachorro que às vezes pula quer ficar em pé na pessoa mas a mulher estando grávida aí o risco é maior aí é aquela questão o cachorro ou a cachorra querendo ou não vai acostumando ali né que os cachorros entendem que aí vai chegar ali né um filhote vai chegar ali uma criança então quando tá aí pequenininho é bacana o que coloca o bebê no pano né tudo certinho deixa o cheiro do bebê ficar ali e depois substitui a criança por um boneco ou então pano mesmo porém pra ficar o cheiro depois sai lá fora né com o pano na mão ali né como se fosse um bebê mesmo um boneco porém com o cheiro realmente da criança deixa o cachorro cheirar chegar perto pra ir acostumando aos poucos isso daí é muito bom pra você treinar o cachorro né acostumar aí essa questão aí de bebês e cachorros então bebê e cachorro tem que tomar um pouco de cuidado muito cuidado mesmo quer dizer um pouco não muito cuidado porque mesmo o cachorro sendo dócil mesmo o cachorro sendo manso infelizmente uma brincadeira uma patada uma cabeçada pode machucar uma criança então o pai ou a mãe obviamente vai ficar né preocupado e quando muitas vezes infelizmente a patada né pega ali no rosto de uma criança ou pode pegar no olho ah mas isso não acontece pode acontecer sim pode acontecer porque tem cachorro que é curioso né o bebê tá ali no carrinho tá numa sala o cachorro vive dentro de casa também tem vezes que o cachorro vai cheirar e acaba subindo né e pode sem querer ali botar a pata o cachorro pesado e machucar né são coisas que tem muitos lugares que com certeza acontece mas pouca gente às vezes fala essas coisas né então são coisas que acontece e fica até meio que isolado porque às vezes não machuca né mas põe a pata ali tem um risco que é né que ocorre ali mas dificilmente acontece um negócio muito sério porque o pai e a mãe vai tirar né dificilmente o pai e a mãe vai deixar ali uma criança sozinha com cachorro em casa né então já aconteceu casos né que foram aqui fatais envolvendo bebês e cachorros como vocês sabem já viram em notícias então tem que tomar muita cautela assim em relação a isso então tô passando aqui hoje pra falar com vocês em relação a essa questão que eu vejo que o pessoal né muitas vezes tem ali na mente o cachorro dos sonhos né mas quando vai lá adquire o animal depois de um determinado tempo não é bem o cachorro do sonho o cachorro é diferente aí aquele cachorro desenvolveu um certo comportamento a pessoa não soube lidar às vezes doa pra outra pessoa e a pessoa não sabe lidar mais ainda o pessoal piora na situação e aquele cachorro vai passando de mão em mão e isso daí só piora quando realmente chega na mão de uma pessoa que quer cuidar do cachorro independente dos problemas aquela pessoa ela vai ter que corrigir todos os erros que esse cão veio passando além do mais diante dos erros né da criação desse cão do manejo do manuseio ali desse animal tem também o problema em questão aí do seu comportamento que muitas vezes vem da sua árvore genealógica faz parte do DNA daquele animal então tem coisas que o animal ele não vai mudar da água para o vinho então tem que adequar adaptar procurar qual é a melhor forma de lidar com aquele cão que tem aquele determinado comportamento e aí que tá muitas vezes ele tem um certo comportamento que pode ser até mesmo perigoso e agressivo porém se você descobre o que realmente motiva ativar aquele gatilho né que infelizmente muda totalmente ali o comportamento do animal então você vai meio que bloquear aquele gatilho que é o que? não fazer aquilo que ele não gosta ou que ele tem trauma ou que ele não suporta ou que irrita o cachorro fácil ou até mesmo você pode trabalhar esse gatilho pra poder pegar a agressividade dele e fazer ele focar essa agressividade num objeto num brinquedo fazer essa raiva que ele tem de determinadas coisas fazer com que ele foque em um determinado objeto ou brinquedo a mesma coisa mesmo nos pitbulls que muitos tem o foco de brigar com outro cão e o pessoal canaliza esse foco num brinquedo num objeto e coloca o cachorro pra fazer treino pra fazer escalada pra poder fazer tração pra poder correr numa esteira então tudo isso daí é motivado né pela aquela questão da genética do animal basta ter ali um incentivo desse tamanzinho pra ele já entender opa vou pegar né que no caso mesmo é um pneu ou um mordedor então quando você balança ali um pneu ou um mordedor ele já fica doido pra pegar entendeu então isso daí é muito interessante agora tem alguns cães que infelizmente eles não pegam nada né eles não mordem um mordedor não mordem um brinquedo e isso daí é até ruim pra poder gastar energia do animal entendeu e tem cachorro que late muito né aquele barulho sonoro aquela musiquinha né que os vizinhos muitas vezes escutam que vem da casa de fulano de tal o cachorro late 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 o latido de cachorro muitas vezes irrita muitos vizinhos e pode causar né diversos problemas inclusive mesmo o caso de cães envenenados isso daí pode acontecer muito por causa da né problema de latida então isso aí incomoda muito tem alguns que acionam a polícia e tudo então o bacana mesmo é controlar igual mesmo é uma coisa que não pode deixar é o cachorro ficar latindo durante a noite até que durante o dia dá pra controlar porque muitos vizinhos às vezes saem e vão trabalhar então às vezes você vai fazer manejo com o cachorro o cachorro late e tal faz parte mas tenta controlar um pouco isso também e a noite não deixa o cachorro ficar latindo né para a saúde dos cães e para a saúde dos vizinhos né porque a pior coisa de noite a pessoa tá tentando dormir e o cachorro do vizinho latindo 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 ou uivando 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 só foi falar os cachorros do vizinho começou a uivar olha só alguém tá escutando mas vocês estão escutando não né mas os cachorrinhos eles late e uiva tudo junto e pelo menos são cachorros pequenos mas eles fazem assim e para daqui a pouco para isso já tô acostumado eles late tem vez que é três horas da manhã todo dia três horas da manhã eles late não sei o que acontece eles fazem desse jeito e depois fica mais ou menos uns sete oito minutos fazendo isso e depois simplesmente silencia para parece que é um parece que é programado parece aqueles relógio que o pessoal usava não sei se ainda usa que punha na parede quando dava de uma em uma hora saia é um som é três horas aí às vezes dava três toques então então vocês já viram tem uns uns relógios antigos que faziam isso então ele dava um batim para cada hora então a pessoa às vezes está lá longe mas escutou o barulho do relógio ele conta as batidas então ele sabe quantas horas que é aí os cachorros pararam é assim o sistema desses cachorros do vizinho ali é de gente faz um barulhão e depois para é bem tranquilo em casa também os cachorros barulha graças a Deus que todo mundo tem cachorro aqui os vizinhos acho que nem acho que não tem nenhuma aqui que não tem cachorro acho que todos aqui tem graças a Deus e os cachorros deles estão em barulho então os meus estão em barulho de vez em quando os deles estão em barulho então está tudo tranquilo ele barulhou parou os meus também às vezes barulha que eu faço eles parar também e está tranquilo beleza mas o assunto foco é justamente esse aqui para você focar no cachorro que você tem independente da raça procura descobrir o que ele gosta o que ele não gosta toma cuidado cachorro e criança bebê e cachorro ali e tal porque é muito complicado porque tem criança que às vezes brinca com cachorro uma criança aí de 7, 8 anos é diferente de um cachorro e uma criança um cachorro e um bebê porque o bebê é bebê gente é pequenininho criança já está grandinho então é aquele negócio tem que tomar um pouco de cuidado tem menina aí que infelizmente às vezes mexe com o cachorro olha o cachorro está dormindo ali o larão está dormindo tem criança que pode chegar e achar que é fofinho de uma vez e deita em cima do cachorro o cachorro pode assustar e o cachorro quando assusta está dormindo e assusta a reação dele pode ser ninguém sabe porque é da hora do susto é igual você imagina você está dormindo e da hora para a aula está alguém vem e bafa a sua cara você dormindo qual seria a sua reação comentem mais qual seria a sua reação você está bem dormindo e de repente alguém chega em cima de você e põe a mão na sua cara ou te abraça alguma coisa assim né então tem gente que é um pouco agressivo nessas horas tem gente mesmo que às vezes está dormindo e o parceiro ou a parceira encosta né a pessoa dá até murra ali dá cotovelada tem gente que sonha e dá porrada nos outros tem uns trem que acontece né tem gente que tem diversas reações e cachorro também muitas vezes até sonha né porque com certeza sonha tem cachorro ó esse aqui mesmo tem vez que ele está deitado ele fica com as patas assim como se estivesse correndo às vezes fica meio que o Ivan meio que latindo com a boca nem aberta nem fechada fazendo aquele barulho doido então com certeza o cachorro deve estar sonhando deve estar sonhando não sei o que né mas de vez em quando tem uns pelo menos é sonho doido aí só que a gente não consegue descobrir né que o cachorro não conta a gente o sonho igual a gente conta para as pessoas né mas é isso gente passando aqui apenas para poder falar com vocês um pouco em relação a isso foque no cachorro que você tem tem os padrões de determinada raça tem você pode seguir o comportamento do animal baseado nos detalhes da raça pode porque não pode mas não fique bitolado a isso porque tem cachorro de determinadas raças que se você ficar bitolado só realmente as características do cão e ele sair desviar o comportamento daquilo talvez você não vai saber lidar com a situação e pode ter problema então analisa como que é o comportamento do seu cão para você não ter problema inclusive quem aí vai ter né mais integrantes na casa vai ter bebês na casa né e tem cachorro então vai ter cachorro e bebê na casa então tem que ter muita cautela em relação a tudo isso que é uma nova fase é igual um tipo um jogo né então tá passando de fase essa fase aí é uma fase bem mais delicada né criança envolvia só cachorro depois bebê e cachorro aí já é uma nova fase depois já é cachorro e criança já é uma outra fase e nesse processo todo aí tem que ir analisando o seu cão e também a criança junto com o cão tá bom porque tem cachorro que pertence a uma determinada raça mas tem comportamentos dele que é um certo desvio ali do comportamento realmente daquela raça é isso que eu tô alertando vocês porque hoje em dia nem todo cachorro que o pessoal compra, adquire ou até mesmo ganha né realmente é 100% uma determinada raça tem vezes aí que pode vir mistura então tem que tomar muito cuidado mesmo todo cachorro vem de mistura de raça ué vem mas até um certo ponto que o pessoal faz o que eles fazem as seleções pra chegar numa determinada raça tipo a questão mesmo de cães guia cães de faro cães de proteção não é mesmo cães esportivos cães pet então tem ali seleções pra poder chegar em tudo isso então teve mistura teve mas teve um trabalho chegou ali parou e ficou ali aí virou uma raça x não é e ali segue aquele padrão a partir do momento que seguiu aquele padrão e começa aplicando outras raças no meio aí já dizando o negócio todo já bagunçou que o trabalho que o povo fez durante muitos anos aí ninguém vai saber ali talvez os filhotinhos fiquem de boa mas talvez os netos não vão ser tão de boa então tem que tomar muito cuidado em relação a essas coisas aí então pra poder evitar esses problemas tem que fazer o que? analisar o cão que tem pra entender o comportamento dele se tem um determinado desvio uma mudança de comportamento o cachorro ele tá fazendo um comportamento que não pertence a raça você tem que fazer o que? tem que procurar descobrir quais são os gatilhos que motivam isso pra você ir moldando o seu cão pra ele ser um cão tranquilo ou um cão até mesmo agitado ou um cão agressivo quando realmente for necessário porque o bacana é você ter um cão tranquilo um cão que te obedece mas também seja um cão agressivo quando é necessário quando é pra te proteger proteger sua família ou até mesmo se proteger pois isso é muito importante gente tô indo nessa mete um like aí pois é muito importante né comenta aí o que vocês acharam desse vídeo deixa seu feedback se você já passou por alguma coisa do tipo mesmo né sobre vários assuntos que a gente comentou aqui pois isso é muito importante né em questão mesmo de criança na casa junto com cachorro né bebê e cachorro como foi aí essa questão aí de acostumar né na casa isso é muito importante tá bom deixa aí suas dicas pois isso aí pode ajudar outras pessoas também fiquem todos com Deus um forte abraço e até o próximo vídeo tchau tchau vocês escutaram o ronco de barão vou ficar caladinho pra ver se vocês escutam ó e tá meio que sonhando o focinho dele tá mexendo sozinho tomara que amanhã tem água se amanhã tiver água amanhã não hoje né que tá me ensino de se tiver água aí é de dar banho nos cachorros vou ter que economizar água porque aqui tá faltando água mas é isso daí vou nessa gente forte abraço tchau tchau